Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto da Casa Fasano na cidade de São Paulo para acompanhar com vocês a sétima edição do Mercedes-Benz Top Night o evento que tradicionalmente abre a temporada de grandes festas na cidade de São Paulo e que particularmente esse ano apresenta a nova linha de compacto da Mercedes Confere aí Música Começamos então nosso passeio conosco Arthur Wong, gerente de marketing da Mercedes que hoje recebe todos Sétima edição Vamos contar um pouquinho o que está acontecendo aqui É um evento que abre a temporada de grandes festas em São Paulo Exato Há sete anos uma parceria com o Tripoli É uma aproximação nossa Deu certo, hein? Deu certo e vai continuar dando Ele tem uma mente muito criativa, muito ousada Jovem Jovem E é por isso, é exatamente isso que a gente está buscando A marca já tem uma tradição muito legal De status, de luxo, de tecnologia Dispensa apresentações Exato E agora a gente quer trazer um pouco mais de modernidade para a marca Um pouco mais jovem, um pouco mais informal Mais acessível Exato Com produtos novos Que a gente vai lançar aqui daqui a pouco Um novo produto E a comunicação tem que ir junto O evento tem que ir junto Tem que ser moderno Tem que ser jovem Tem que ser ousado Então assim, tudo tem que se conversar dessa forma Então a marca realmente está se reposicionando de uma forma muito bacana Isso é legal Porque hoje abre a temporada como nós falamos E também apresenta a nova linha de compactos O novo Classe A é o grande segredo hoje Exatamente O novo Classe A vem totalmente reestilizado É um novo carro Um novo produto Veio de um desenho De um papel em branco E acho que as pessoas vão gostar muito É o tema da festa é paixão Que é uma certeza absoluta Que todo mundo vai se apaixonar com o novo produto Opa Para fechar, eu queria ter uma noção Do que a Mercedes no Brasil significa para o grupo É um mercado novo Crescente Enfim Eu acho que deve ter uma grande perspectiva Sim, o Brasil é um mercado Que vem em grande crescimento Importâncias grandes Para a marca Eu acho que assim O Brasil sempre foi o país do futuro E está sendo o país do futuro Então a marca Matriz tem investido alto Temos executivos da Matriz aqui Acompanhando a festa Então é muito gratificante saber Que a gente tem uma relevância muito grande para o grupo Tem uma festa que entrou para o calendário de São Paulo agora Exato, exato Todo mundo esfera E é bom isso Boa história Parabéns Mercedes-Benz Top Night Confere aí Aqui, dois astros do evento de hoje Max Bertondini e Amanda Richter Participaram das fotos Mas antes de falar de foto Eu quero saber o seguinte Chegando do Havaí direto para a festa Menina Muito bom Direto da praia Do sol, do calor Para São Paulo Que a gente adora essa cidade também Fomos mergulhar Fomos, mergulhamos Ouvimos baleias Não vimos as baleias Mas não vi Mas a gente conseguiu ouvir Mas conhecemos a ilha de Oahu No Havaí Que foi uma experiência muito gratificante É uma ilha que é relativamente pequena Das ilhas do Havaí Então a gente conseguiu Ao longo de nove ou dez dias Vai pra lá, ficar na maior normalmente Geralmente vão pra Big Island Ou até mesmo pra Maui Eu sei que a primeira experiência no Havaí Valeu muito a pena a ilha de Oahu Clima de Globo Ecologia Total Nossa, mergulhando então Com aquela vida marinha presente Aquela água transparente Que a gente encontra também no Brasil É verdade Falando um pouquinho desse trabalho Com o Globo Ecologia A pessoa tem que ter uma certa intimidade Com esse assunto Tem uma coisa interna Pra poder fazer bem Como tá fazendo É, no mínimo tem que gostar Do tema Eu acho que eu fui convidado Pela Rede Globo Pra apresentar o Globo Ecologia Porque eu sempre me envolvi muito Na... Nos trabalhos Nos projetos de responsabilidade social Da Rede Globo E... A Ecologia era uma coisa Já que... Que tava dentro de mim ali Querendo sair E pela identificação ali Do... Do... Diretor de comunicação da Globo O Luiz Erlanger Eu comecei então A apresentar O programa E... Já faz o que? Quatro anos que eu tô apresentando Globo Ecologia E... Não vejo a hora da temporada 2003 começar Ah, que legal E vamos falar de Gabriela Temos que falar de Gabriela Que foi uma grande oportunidade Enfim A novela maravilhosa A novela maravilhosa Eu fiquei muito feliz De ser convidada pra fazer E eu acho que a gente tem que sempre Tá perto de pessoas que agregam Que nos fazem crescer E somem, né? É, as pessoas... Então, né? Vilca, Fagundes É, exatamente Então, assim São pessoas que... Brilham E que... Fazer a gente aprender muita coisa Então eu fiquei muito lisonjeada De poder participar de uma novela Junto com eles E fazer um papel tão bacana Que... Que foi o da Iracema Como foi o trabalho com essa foto Tem que haver uma interação Entre o casal também Que é importante Que a foto fica boa Claro Essa foto só dá certo Com um casal que se gosta Porque falar de paixão Eu acho que é uma coisa Muito íntima Mas que ao mesmo tempo Deve ser retratada Transmitir pela foto É complicado Tem que ser mesmo Ah, mas aí com o olhar do Triple Eu acho que as fotos ficaram Muito... Muito mesmo Muito bonitas Verdadeiras Tinha muita paixão aqui Tinha muita paixão Essa paixão a gente tem cultivado Já faz quatro anos e meio Entendeu? É... Então assim O que vocês vão ver Se vocês olharem a foto E falam assim Ah, realmente tem paixão? São quatro anos e meio De cultivo De muito amor Carinho Dedicação Respeito Né, Amandinha? É, muita paixão Amor É isso aí Agora pra fechar Eu quero saber se ele tá cozinhando Porque agora o homem É um chefe de cozinha Exatamente Ele sempre me ajuda na cozinha Tá picando tudo super rápido Ele tá craque Hábil agora Tá hábil Inventando várias coisas Eu adoro Parabéns Obrigada Belas fotos Boa sorte Max Fercondini Aqui ó Ah, a ideia era Era mexer um pouco Com a história da marca No Brasil E era uma marca Que sempre todo mundo Foi apaixonado Desde criança A maioria Pela Mercedes-Benz Foi um sonho, né? Foi um sonho E acabou que deu certo E acabou que deu certo O que o ser humano tá precisando O que o ser humano tá precisando Se apaixonar mais Se empenhar mais, né? E aí o resultado tá aí Ah, isso é legal Eu tava vendo uma entrevista dele falando Que você fotografar o carro exige uma técnica E pessoas outras O mais difícil é você juntar tudo isso numa É, exatamente Porque o carro Você tem que ter A iluminação é o segredo? A luz é o segredo da fotografia Com certeza Agora Você precisa de desempenho Às vezes você precisa Que o carro fique perfeito Lindo E que Aquilo que tá acontecendo Isso é o beijo O envolvimento A interação com as pessoas É, a interação das pessoas Também Não fique fria como o carro Entendeu? Porque o carro é um objeto E as pessoas têm esse lado Que é o lado humano Que é o lado da expressão E, então Isso é um fator complicador Mas no final deu tudo certo Opa Porque esse ano escolheu Vários casais famosos Que interagiram com o carro Quantos casais são no total? São dez casais O que você escolheu lá? É, depois de muitos meses Na tentativa de Ver quais eram aqueles Que podiam Tanto comparecer No dia da foto Porque Tanto o homem quanto a mulher Cheios de compromisso Compromisso É E que também pudessem vir na festa Então isso foi Foi muito complicado Mas no final Deu certo também Luiz Tripoli A fera aqui Bruno Cigano Vem curtir a festa da Mercedes Começando o ano Em grande estilo É, exatamente Mercedes é sempre Grande estilo Entendeu? E o A gente foi convidado Pelo Felipe Derderian Entendeu? O diretor geral Então a gente É bom estar aqui Participando dessa festa Vamos falar um pouquinho Desse ano Qual que é a perspectiva No MMA No UFC Acabou de voltar de lá Pra frente Como é que você vê Esse ano chegando Qual que vai ser a próxima? Então O ano não terminou Muito bem Muito bem pra mim Mas É nessa hora Que tem que mostrar A superação Que é importante Exatamente Nos resultados negativos É que a gente mais aprende E com certeza Eu tô aprendendo muito Com tudo que aconteceu Pra não acontecer mais Os erros Que aconteceram E é isso 2013 Começou agora Eu acho que até A metade do ano Eu tô fazendo Uma luta Não sei ainda Com quem vai ser Mas se Deus quiser Até o final do ano Eu recupero esse cinturão Pega ele de volta Daquele cara Eu quero ele de volta Ele venceu Venceu bem Dô todo o mérito A ele Por essa Aproveitou o momento Dele que apareceu Sei lá de onde Exatamente Pela essa vitória Que ele teve Mas não me convenceu Eu vou lá Pra retomar O que é meu Continuando o nosso passeio Mercedes-Benz Top Night Tá curtindo com a gente Essa festa Super legal Que abre a temporada De grandes festas Em São Paulo Olha quem eu achei Na festa aqui Volnei Serafim Grande comandante Da Catedral do Chope Uma casa tradicionalíssima Em Campinas Primeiro vamos falar Da Mercedes É uma festa Também tradicional Sétima edição E você sempre tá aqui É já É a terceira vez Que eu venho no evento O evento é Um evento bacana E eles estão Com esse novo Classe aí Que acho que promete A Mercedes Sempre sabe Lançar os carros Que o público Pretende Deseja ter E eu acho que Vai ser um sucesso O carro Nossa Isso é legal E pra que que eu trouxe ele aqui Todo mundo sabe Tá acompanhando Enfim O Brasil inteiro Em luto Por aquela tragédia Que aconteceu No Rio Grande do Sul E o Volnei Serafim Como há muito tempo Trabalha com casa noturna Sabe dessa preocupação já E sabe também Que o mercado Precisa se profissionalizar Muito mais Né Volnei Eu acho que Tem muitas coisas erradas E eu acho que Através dessa tragédia Que teve aí Entre bares Restaurantes Boates Que tem Como aconteceu Que não funcionou Não funcionou Extintores Lá E hidrantes E sonex Então eu acho Que a tendência É melhorar bastante Volnei Serafim Novo Classe A Vai dar uma olhada Lá Tá bom Aqui Quem está conosco Júlio Rocha E Patrícia O Tukos Que participaram Dessa sonda Mercedes Isso é legal E a primeira grande festa Do ano em São Paulo É bom participar Uma maravilha Uma maravilha Muitíssimo bem acompanhado Pelo amor Esse é o segredo Enfim São Paulo é uma cidade maravilhosa Aqui a noite é incrível Enfim Essa festa Apesar de eu não ter entrado ainda Já Pinta que vai ser maravilhosa A festa da Mercedes Celebrando um trabalho maravilhoso Vou falar desse trabalho em vocês Pra você Eu acho que foi o começo De um trabalho Que você não tinha muita intimidade Como é que foi a experiência? Ai, foi incrível O convite da Mercedes Foi um tema super Que combina extremamente Comigo e com o Júlio O tema paixão Não tinha como recusar Não tinha como É um momento incrível Eu não posso dizer Agora eu tenho que confessar O quanto eu sou apaixonada Por esse homem maravilhoso Esse profissional exímio Então foi perfeito Vou mostrar uma desculpa Pra mostrar isso mais Com certeza Pra confessar aqui Flúlio, eu vou falar de você Você tá com teatro, né? Pra gravar um tempinho já Sim, sim Eu tô com o casamento Do Pequeno Burguês É uma comédia É um clássico aí de Brecht Tô fazendo o maior sucesso No teatro Tô feliz da vida E paralelamente Eu acabei de gravar O Pé na Cova Com o Miguel Falabella Marinho Tá muito legal, né? É incrível A Pena é legal Sim, sim É muito legal a história E trabalhar com ele Eu sempre tive vontade De trabalhar com o Miguel Trabalhar com a Marília Pera Quando eu vi Eu tava entre os dois Ali eu falei Uau Que massa que tá lá Fechei o ano muito bem E agora me preparando Já pra novela Daqui a pouco Já volto com uma novela E as coisas estão indo Já sabe qual não? Já, já Eu só não sei se pode Acho que não posso falar Mas no primeiro semestre Eu já volto aí Para as telinhas Para quem curte o meu trabalho Opa, bastante jeito E agora Qualquer problema Na área de direito Tem a quem recorrer Ah, não tenha dúvida É impressionante Eu falo pra ela Desde que eu conheci Desde que eu a conheci Eu sou fã do trabalho dela Ela é uma advogada Extremamente competente Uma mulher extremamente Inteligente Valorosa Que só faz eu Me sentir orgulhoso De estar do lado dela A mãe dela também É uma das pioneiras Lá em Porto Alegre No estado do Rio Grande do Sul Advogada Enfim É uma família Que eu admiro muito Ela Eu admiro demais Hoje só declaração Fechando o nosso passeio Aqui direto Da Casa Fasano Na cidade de São Paulo Tá acompanhando com a gente Húmeros Se desvém Top Night Sétima edição E fechando em grande estilo Isabela Florentino Aqui como está linda Quem olha assim Não imagina que está Agora mãe de trigêmeos É o assunto principal Hoje em dia seu Ninguém mais quer saber Da minha vida Do meus trabalhos Querem saber dos tri Bom, os tri São ótimos Graças a Deus Saudáveis Lindos Eu amo cuidar deles Bela já há muitos e muitos anos Tem uma identidade do seu trabalho Com marcas sofisticadas Várias já vi com você Enfim participando Não é fácil conquistar isso com o tempo É verdade Isso é Você tem que trilhar um plano de carreira E tem que aprender a dizer não E assim Muitas vezes Dizer não para um trabalho Que vai te pagar uma fortuna Mas que você vê que não é verdadeiro com você Então eu realmente não faço Porque fica Porque quando eu faço Você pode ter certeza que eu Aprovo Que eu gosto Que eu estou lá Porque eu gosto da marca Não dá para fazer se você não se identifica Não dá para fazer pelo dinheiro Então eu consegui isso Mas foi É difícil Muitos não Eu tive que dar Enfim Mas a Mercedes é uma marca que Não existe quem não admire Tanto pelo luxo Pela qualidade de seus carros Pela história Pela história da marca E o Tripoli Que é o fotógrafo que fez Essas fotos maravilhosas É o meu padrinho Na minha carreira de modelo Então Eu jamais falaria não para ele E nem para a Mercedes Então fizemos uma foto linda Eu e meu marido E para fechar Vamos falar Do seu programa lá de moda Enfim Quarta temporada já? Não Eu estou há quatro anos no ar Não tem mais temporada Eu fui contratada para fazer uma Acabou a sua história de temporada Agora direto Acabou a história Agora está na grade do SBT Está indo super bem Voltamos agora com os programas inéditos Está indo muito bem Graças a Deus Quatro anos E as pessoas estão ainda interessadas Em ouvir o que a gente tem para falar E é difícil isso E se tratando de moda Porque não tem muito mais para onde ir Não tem tantas coisas diferentes Para a gente falar Então o nosso desafio é Falar as mesmas coisas De uma forma diferente De uma forma nova Isabela Fiorentino Obrigado Parabéns Boa sorte Momentos finais Aqui direto de São Paulo Confere aí I'm out of pain But I'm trying to go home More of the change I spent on you E aí Obrigado.